E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e na aula de hoje eu vim trazer essa peça que é do jeito que a gente gosta. Rápida, fácil de fazer e extremamente prática, ó, essa carteirinha com esse bolso frontal, ó, todo embutidinho aqui dentro. Abre ela aqui com essa tira de montana pra fazer a aba que fica mais prático da gente trabalhar. Dois bolsinhos, ó, esse bolso aqui maior e esse daqui, ó, divididinho que dá pra colocar cartão. Então, uma peça rápida de fazer, muito fácil e com pouco material, dá pra fazer ela, ó. Escolhi esse zíper dourado pra dar um charme porque ele vai ficar na frente da peça. Então, já gostou? Se inscreve no canal, não se esquece todas as medidas e informações, vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esquece, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e sem enrolação, bora pra aula porque essa tá muito fácil. Tudo cortado assim nas medidas que tá na descrição do vídeo. A gente vai começar fazendo um pespontinho em cima desse bolsinho aqui, que tá com tecidinho dobrado, ó. E eu coloquei uma entretela fininha nele só pra não ficar tecido muito puro. Então, vou passar uma costurinha aqui em cima pra pespontar esse bolso e aqui também. Esse também é um tecidinho dobrado, que tá com a entretela no meio, ó. Entretela fininha. Então, deixa eu passar o pesponto. Passei, ó, o pesponto nos dois bolsinhos, ó. Bem certinho assim. Agora, eu vou pegar o pedaço do corpo, a parte do corpo, o pedaço. E vou marcar sete centímetros do topo pra dentro. Vou pegar aqui minha régua, que é onde a gente vai encaixar o zíper pra fazer o bolso com o zíper. Então, eu vou só marcar aqui, ó. Simples assim, vou cortar. Essa parte. Vamos pegar aquele tecidinho do forro. Esse daqui. Vamos ver quanto que ele mede que eu já esqueci. Ó, o de dezoito por quinze. Quinze e meio aqui. Que é esse tecidinho que vai ser o nosso forro do bolso. Depois de recortar dessa parte aqui do corpo, a gente vai colocar o zíper, né? Então, o zíper a gente vai encaixar nessa parte menor, ó. Passa uma costura aqui e sobrepõe aquele forro de dezoito por quinze, né? Depois, a gente vai desvirar e rebater. Agora, eu vou colocar essa outra parte aqui também, direito com direito. E o forro, ele fica aqui pra baixo ainda. Então, vou só alinhar. Agora, pra colocar essa outra parte, ó. Eu costurei aqui, com essa parte maior, ó. Agora, eu vou virar. O forro ainda tá fechado, né? Porque ele vai ficar virado pra baixo. E vou só dobrar ele aqui. Alinhando certinho as laterais. E vou passar uma costura aqui. Onde eu já passei a primeira costura da parte maior. Ó. Porque essa partezinha vai ficar com o bolsinho pra baixo, ó. Então, na hora da... Agora, quando eu for rebater esse zíper, ó. Eu vou só dobrar ele aqui pra cima, assim, ó. Vendo? Vou dobrar ele assim. Ele tá assim, ó. Eu vou dobrar ele assim. Pra fazer... Pra esse bolsinho já ficar fechado pra baixo e o zíper rebatido. Ó. Rebatido, ó. Fica assim, ó. Tá vendo toda a dobrinha dele? E aqui... Porque a carteira vai ficar assim, ó. Então, esse bolsinho, ele tem que ficar virado pro lado de baixo. Pro lado menor, ó. Então, certinho agora. Ó. Agora... Antes de colocar o cursor aqui, eu já vou fixar o forro. Como a minha manta é R2... Eu vou passar esse meu tecidinho de forro com o direito virado pra baixo. Pra ele ficar bem fixo. Pra logo fixar ele aqui, ó. Pra ele ficar bem certinho e não ficar torto. Então, eu vou lá no ferro passar. Essa minha parte aqui. Com o direito virado pra baixo, ó. Pra depois eu fixar toda a volta. Lembrando de deixar o lado do zíper aberto. Pra gente passar o cursor depois. E aí Prontinho, ó. Fixei o forro já. E agora eu vou tirar esses excessos. E já passando o cursor, ó. Normal. Cortei um pedacinho e já encaixei ele aqui. Deixo ele estacionado aqui no meio. Agora, a gente já vai encaixar os nossos bolsinhos que a gente pespontou. Então, de um lado que não tem o... O zíper. Vamos virar, né? Mais fácil. Do lado que não tem o zíper, eu vou encaixar o meu bolso só. E vou passar uma costura aqui. Pra fixar. E vou marcar o meio dele. Pra fazer um bolsinho que vai formar um bolso porta cartão. Só marca ele aqui já assim. Ó. Que aí vai ficar o vinco, ó. Da marca. E vamos passar aqui. Uma costura pra fixar. E o de cá, simplesmente... Vai passar uma costura aqui, ó. Só em formato de U. Só nas laterais. Sem fazer a costura do meio. Vou começar por esse aqui. Que é mais simples. Vou passar pelo lado de cá, que ele tá um pouquinho maior, ó. E a gente acompanha aqui. É só encostar a base aqui. Por isso que eu não tô medindo lá dentro. Porque eu só vou encostar a base do bolso com a base do principal aqui. Fiz fixado, ó. Desse lado. Lembra de dar o retrocesso aqui, ó. Em cima do zíper, ó. Aqui também. Pra reforçar essa costura. E agora, do lado de cá, a mesma coisa, ó. Bolso ainda já tá vincadinho aqui. Então, primeiro eu vou pregar as laterais. Pra depois fazer a costura do meio. Mesma coisa, ó. Vou alinhar aqui. Vou passar ele na marca. Alinhar a base aqui. Os excessos aqui. E essa costura que eu falei que vou passar aqui no meio. Ela vai ficar aparente aqui fora. Mas como a minha linha tá bem próxima do tecido. Ela não vai fazer tanta diferença, não. Tá? Aí, ó. Tá vendo? Dividi aqui os dois bolsinhos. E aqui não apareceu. Só ficou só a marca. Viu? Então, não vi problema em fazer dessa forma. Mas se você quiser, você pode fazer essa costura antes de fixar esse forro aqui na parte principal. Agora, ó. Pra fazer a aba de fechamento. Eu vou usar uma tirinha de montana. Ela tem dois por oito. Então, eu vou colocar aqui direito com direito da parte que tem o meu bolsinho. Do bolso divididinho. Vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Bem nesse meio. E vou passar uma costura aqui pra fixar ele. Agora, eu vou arredondar meus cantinhos aqui com o cone de linha. Que eu não quero deixar quadrado. Mas se quiser deixar quadrado, já pode passar o viés nela com ela quadradinha assim mesmo. Eu vou arredondar. Que eu acho que dá um charme maior. Vou arredondar. Bem no cantinho de costura com costura aqui, ó. Eu vou encaixar meu cone aqui. O fundo do cone, ó. Costura com costura. É só um... Um mísero arredondado. Já vou cortar. Tá vendo? Ó a pontinha que sai, ó. Bem pequenininha. No acabamento da peça, eu vou usar viés pronto de algodão mesmo. E vou usar o meu guia magnético de costura pra fazer esse passado de viés ficar bem certinho. Então, só encaixo ele. E eu começo a passar o viés pelo lado de dentro da peça e rebato pelo lado de fora. Vou escolher aqui meu acabamento. Aqui. Aqui. Tchau, tchau. Passado desse lado, agora eu só desviro ele aqui, ó, pra rebater ele no direito. Aqui o batidinho viés, ó. Fica perfeitinho assim Agora eu já vou fixar o botão Eu vou usar um botãozinho de plástico aqui mesmo Um botãozinho de plástico, né? Pra fazer o fechamento dela E vou encaixar a outra parte aqui Pessoal, e assim ficou a nossa carteirinha, ó Bem prática, rapidinha de fazer, ó Coloquei o botãozinho de plástico mesmo Pra combinar aqui nessa abinha de montana, ó Bolsinho ficou bem espaçoso, ó Aqui na frente Por isso que eu coloquei esse zíper dourado também Porque ele ia ficar aqui na frente, ó Bem de cara Nosso bolsinho aqui, ó Bem divididinho pra colocar os cartões Aqui esse bolso aqui dá pra colocar documento Dinheiro, né? Uma peça fácil de fazer, ó Pode escolher uma estampa bem bonita Igual essa minha aqui Que tá linda E gostou, pessoal? Não se esquece de se inscrever antes de sair do vídeo Não sai do vídeo sem se inscrever no canal Ativa as notificações Porque agora eu tô colocando o vídeo aqui Toda segunda, quarta e quinta Três vezes na semana São sempre aulas inéditas Fáceis de fazer E extremamente vendáveis Igual essa carteirinha aqui Um beijo, pessoal E até a próxima E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana E na aula de hoje eu vim trazer essa carteira aqui, ó Linda demais Com essa lapelinha de couro montana Eu fiz essa peça um pouquinho maior Que é pra aproveitar aqueles painéis de niqueleira Que sempre tem E olha o tanto de bolso que tem nessa peça Olha aqui Na parte de cima com esse zíper tem um bolso Dois bolsos Abrindo aqui, ó Eu consigo, ó Três cartões Mais esse bolso aqui de trás E mais esse aqui pra gente colocar documentos E uma coisa mais importante Olha que linda que ficou Gostou dessa aula? Então, não se esquece Já se inscreve no canal Pra não perder nenhum passo a passo De costura criativa que eu passo por aqui Se tiver alguma dúvida Coloca aí nos comentários E compartilha com quem você gosta Sem mais enrolação Bora pra aula Porque essa também tá muito fácil Eu vou começar pelo corpo da carteirinha Aqui eu tenho um tecidinho Que era uma niqueleira E então eu emendei essa partezinha aqui de cima Pra ficar com o corpo um pouquinho maior E a gente aproveitar a niqueleira Pra fazer outra coisa Niqueleira que ele porta moeda E aí eu vou fazer uma carteira Fiz as duas estampinhas, ó Ficou com tamanho De quinze Por treze e meio Quinze por treze e meio Esse também eu fiz a mesma coisa, ó E os forros também Só ainda não arredondei Depois a gente vai fazer E primeiro a gente vai colocar o zíper Que é daquela mesma forma, ó Os dentinhos do zíper virado pra baixo Ele tá um pouquinho maior aqui, ó Ele tá um pouquinho maior aqui nas minhas extremidades Então é só juntar aqui, ó Direito com direito Passar uma costura E depois Vim com o forro e rebater Aqui Pronto, ó Pronto, ó Passei a primeira Já coloquei o forrinho Tá aqui Agora a mesma coisa Com esse lado Alinha bem certinho aqui, ó Alinha bem certinho as laterais Direito com direito Ó E vou pegar o meu forro também E vou colocar direito com direito do forro Vou passar a costura aqui Do mesmo jeito Desvirar e rebater Já coloquei o zíper, ó Então essa parte vai ficar assim Eu já vou colocar o meu cursor E deixar ele paradinho aqui no meio Agora eu peguei um tecidinho medindo 14 por 34 Pra fazer o forro Desse nosso bolsinho aqui Então eu vou encaixar ele aqui bem certinho E vou alfinetar Assim, ó O direito com o direito Ó Direito com o direito Pra fazer o forro desse bolso Vou alinhar aqui E vou colocar o alfinete Tá certo aqui? Vou passar a costura aqui bem na beiradinha E quando chegar aqui no zíper Eu dou retrocesso pra ele ficar mais forte aqui Lembrei, ó Do retrocesso Aqui e aqui Agora eu vou tirar esses excessos daqui, ó Pronto, ó Primeira parte já tá pronta Ó A gente vai fazer assim, ó Agora eu peguei um tecido Pra fazer um bolsinho interno Ele tem 15 por 30 Eu vou dobrar ele no meio Aqui, ó Vou dobrar ele assim no meio Eu estabilizei ele numa entretela fininha É uma entretela fininha Só pra dar um... Pra não ficar pano no pano Então eu vou dobrar ele aqui no meio E vou pegar o cone de linha Esse é aquela linha de poliamida Número 60 Então Eu vou colocar ele aqui no meio, ó Deixa eu vincar no meio Então dobrei nesse meio E vou dobrar aqui Nesse meio E vou fazer Um pique aqui Pique, pique, piquezinho, ó Cadê? Cadê? Aqui Aqui Tá? Aí eu vou colocar Metade dele aqui pra dentro Pra gente fazer Um charme aqui no bolso, ó Botei metade aqui pra dentro Um pouco mais E vou fazer Esse círculo aqui Aqui, ó Eu vou passar uma costura Exatamente aqui Nesse meio círculo aqui Que foi Marcado Pra fazer essa costurinha aqui O ponto tem que tá bem pequenininho Tá? O ponto O meu aqui Tá em dois 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 e meio Dois Aqui, ó Pra passar Só nesse meio círculo Passei a costura, ó E agora eu vou retirar Esse excesso aqui Dando mais ou menos Um meio centímetro Da minha costura Ó Assim, ó Bem próximo Agora a gente vai desvirar Agora a gente vai passar Uma costurinha aqui, ó Pra rebater Esse meio círculo E essas partes retas aqui Pespontei, ó E coloquei a cor da linha Bem próximo A cor do meu bolsinho, ó Pra ficar bem discreto Então, esse bolso aqui Já tá pronto Agora eu vou fazer o bolsinho Porta cartão Eu peguei um quadradinho aqui, ó De quinze por quinze E aqui Eu peguei três pedacinhos De quinze por nove Dobrei aqui, ó Um centímetro pra dentro Também coloquei na entretela Todos eles na entretela Bem fininha, ó Porque como o meu Principal já tá em manta Então, pra carteira Não ficar muito grossa Esse também, ó Entretelei Então, vou passar Uma costurinha Nesse topinho aqui, ó Dos bolsinhos Que eu fiz todos Já dobrei um centímetro Pra dentro, ó Todos eles Vou só passar aqui Pra fazer esse Pesponto de Topo do bolso Agora aqui Do topo pra dentro Eu vou marcar Dois centímetros e meio Pra gente fazer a primeira Marcação do primeiro bolso Vou botar aqui, ó Fazer uma risca E vou encaixar aqui Meu primeiro bolso Ó Tá vendo? Risquei aqui fininho E vou encaixar Meu bolso Aqui nesse topo Encaixei aqui Eu vou passar a costura Aqui, ó De um pezinho De máquina Aqui Só encostar Ele no topo Aqui, ó Vou tirar aqui Esse pedacinho Só pra não ficar Grosseiro aqui Poderia ter feito Antes, mas Tudo bem Então o primeiro bolso Já tá preso, ó Agora vamos fazer A marcação Pro segundo bolso Agora aqui Dessa parte aqui Aberta pra baixo São dois centímetros Então a gente vai marcar Aqui, ó Do topo mesmo Do bolso Pra dentro Dois centímetros Ó Bem fraquinho Agora vou colocar Esse bolso aqui Pra dar um degradê Só encostar Ele aqui, ó E vou passar Uma costurinha Aqui Bem certinho Ó Esse aqui também É a mesma coisa Esse último Também vamos marcar Dois centímetros Do topo Pra dentro Mesma coisa Pronto, ó Pronto, ó Todos os três Bolsinhos Presinhos Aqui Já ficou Certinho Passei Passei uma costurinha Aqui Pra prender Os bolsinhos Aqui E fiz uma marcação Aqui Dessa costura Pra dentro Dessa costura Pra dentro Dois centímetros E meio E do lado De cá Também Ó Da costura Pra dentro Dois centímetros E meio E aqui Eu vou passar Uma costura Pra quando a gente Colocar o cartão Ele não ficar dançando Aqui dentro Porque esse bolso Tá maior do que um cartão Então A gente vai passar Uma costurinha Aqui Pro cartão Ficar justinho Certinho Ó Bolso pronto Costuradinho Aqui Ó Que eu botei Dá pra ver Já, né Essa costurinha Aqui Pra gente Limitar O cartão Aqui dentro Peguei um outro Pedacinho De quinze Por dezesseis Pra gente Fazer o acabamento Desse bolso Vou colocar aqui Ó Frente com frente Pra fazer Esse topo Aqui, ó Ele vai tá Sobrando aqui Embaixo mesmo Vou passar Uma costura Aqui em cima Ó E junta ele Aqui embaixo Vou passar Um pêsseponto Aqui, ó Pra segurar Tudo No lugar Pronto Pronto O bolsinho Pronto E o avesso Desse bolso Também Pronto Agora eu peguei O principal De novo Porque a gente Vai fazer A marcação Do botão Então Precisa ser Feita nessa Parte Porque depois Vai ficar Com muita Camada E como A gente Vai fazer O fechamento Com um botãozinho De plástico Se tiver Muita camada Ele não Vai fechar Certo Não vai Vou medir O meio Aqui Assim Ó E vou Marcar Dois centímetros Pra cima Pra fazer O furo Do botão Então Já marquei O meu Meio Vou pegar Aqui, ó Dois centímetros Do meio Vai dar Exatamente Aqui Só fez Um furinho Porque depois Ele vai Minortear Então Pra essa Parte Aqui Que vai Ser O encaixe Eu vou Botar A parte Maior Do botão Pronto Ó Partezinha Aplicada Agora Peguei Outro Tecido Pra fazer O forro De encaixe Dos bolsos Esse tecido Ele tem Trinta e Três Por Quatorze Eu fiz Ele um Pouquinho Maior Pra ele Também Ficar Mais De costurar Fiz As minhas Curvas Já O desenho Do limite Da carteirinha Ó Já fiz Dos dois Lados E vou Encaixar Agora O bolso Os dois Bolsos Na verdade Vou marcar O meio Que na verdade Eu já marquei Ó Já fiz Um pingo No meio E Desse pingo Pra baixo Eu vou marcar Três centímetros E vou Vou fazer Uma risca Pra marcação Do primeiro Bolso Fiz Aqui E do lado De cá Também Do meio Pra cá Três Centímetros E eu vou Encaixar O nosso bolso Nessa marcação Aqui ó De três Centímetros Vou alfinetar Esse pedacinho Também eu coloquei Na entretela Eu falei Não Tô falando Agora Tá na entretela Também Esse pedaço Maior Encaixa Então Nos três Centímetros De cá Ó Vira E vou Encaixar Também Nesses três Centímetros Aqui ó Só encostar Ele Ele tá um Pouquinho Maior Nas minhas Laterais E eu vou Botar um Alfinete Pra prender Vou passar Uma costura Pelo lado De cá Ó Porque tá Tudo bem Maior Ó Então Vou passar Uma costura Aqui ó Só Nessas laterais Retas Aqui Porque a curva A gente ainda Não sabe E agora Como é que eu vou Saber Aonde que tá A curvinha Aqui Então eu fiz Aquela marcação No meio Do lado De cá Tá vendo Gente Nem eu tô Vendo Aqui ó Agora eu vou E viro Pra cá E a mesma Marcação Tá aqui No avesso Ó Dos dois Lados Vendo Aí agora Eu vou Encaixar Aqui O meu Meio Que é O meu Zíper Aqui E vou Encaixar Ele um Com o Outro Ó Meio Com Meio Tá Tirei todos os excessos Ó Aqui E aqui O que que a gente vai fazer agora A outra parte do Do botão Eu coloquei numa tirinha de montana De sete centímetros E fiz esse cortezinho aqui na diagonal E coloquei a minha outra parte do botão já Do botãozinho de plástico Agora eu vou também medir o meio do lado de cá Pra encaixar A minha parte do Da tirinha de montana Aqui E eu vou marcar Vou Encaixar ela bem aqui na beiradinha Não precisa chegar lá pra cá Encaixar ela bem no meio E aqui ó Na beiradinha E vou passar uma costurinha aqui pra pregar Já preguei ó Vai fazer o fechamento assim ó Não pode ficar muito apertado Porque senão não consegue encher muita carteira Ó O fechamento vai ficar assim Agora a gente já vai Posicionar O viés pra fazer o acabamento dessa carteira O viés eu começo a passar pela parte de dentro E eu uso o guia magnético de costura Pra me ajudar a passar a costura bem retinha do viés E na hora de rebater também Música 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 Agora eu vou rebater esse viés Vou virar ele todinho assim ó Pra gente rebater ele Ajeitar as curvinhas Que aí rebater pelo lado da frente Gosto em alguns pontos Colocar o clipe Pra ele não ultrapassar a minha costura E já ficar com a curvinha feita Ou alguns pontinhos Rebatido ao viés Olha como é que ele fica bonito ó Nas curvinhas Dentro também ó Ó Todos os lados Vendo Então vale a pena ter o O guia magnético ó Porque ele deixa bem direitinho O viés colocado Ó Carteira finalizada Olha que legal Um bolso aqui Outro separado do lado de cá Todo independente E aqui também ó Os bolsinhos Pra três cartões Mais o bolso de nota aqui E o bolso pra documento do lado de cá Que carteirinha legal Só Alterar as estampas Esse eu fiz pra aproveitar Esse painelzinho de niqueleira Que a gente sempre tem E montei uma carteira Pessoal E assim ficou a nossa carteirinha ó Pra aproveitar aqueles painéis de niqueleira Essa é mais uma opção Que eu tenho opção aqui no canal também Ficou com esse bolsinho aqui Com zíper ó Na parte de cima Essa tirinha de montana Caso não queira fazer com Essa tirinha de couro Dá pra fazer também Do próprio tecido ó Os bolsos aqui pra cartões Esse bolso aqui maior Que dá pra colocar cédula E esse aqui pra documento ó Com esse design aqui Totalmente arrojado Então vale a pena fazer essa peça ó Não se esquece de se inscrever no canal Coloca aí nos comentários Se tiver alguma dúvida Curte Compartilha Porque isso motiva a gente trazer Mais peças como essas Um beijo pessoal E até a próxima E até a próxima E até a próxima